Warface Ah, nossa, cara, eu me lembro dessa classe Quanto mais porrada eu dou, galera, mais dano eu dou, tá vendo? Quanto mais porrada, mais dano eu dou Olha isso, cara, olha isso, olha isso, olha isso Uhul Não, vou morrer Pera aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Ô, amigo, e nesse episódio vamos tomar um beta rage Rage, 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 rage bicho Vamos tentar domar aí um Vamos até pegar os beta rage que eu tenho aqui, o ovo, né? É, ovo rage aqui que eu tenho, não sei Cara, esse o carno parou de botar, cara Ou eu tirei ele daí, ou ele parou de botar Não é possível, cara Ah, eu tirei ele daí Ele tá aqui, ó Freezing alpha, carno Chega mais carno, bota, por favor É... Não é, né? O carno que bota Eu doei, não sei, cara Mas o carno tem que ficar aí dentro pra botar, né? Show de bola E hoje vamos tomar um beta rage, galera Beta aqui, ó Fazer o máximo de equipe aqui, né? Seis Não, mas tá bom, cara Tá bom, seis Pô, será que a gente vai tomar um rex hoje? A ser top, cara A ser top, hein? Mas, galera, eu já quero pedir like Inscreva-se, compartilha-se Comenta o vídeo Que vai ajudar muito, cara A crescer E vamos lá, hein? Vamos ver essa face rage primeiro, cara Eu sempre esqueço, velho Qual que são? F1 Variantes Rage Fúria Bruta Warmpage Frenzy Frenzy a gente já não mora Warmpage O que que o Warmpage faz, hein? Hum Ah, tá, pelo jeito Eu aperto o X, né? Pra... A criatura entrar no modo rage A criatura no modo rage Dá mais dano, né? Dá mais dano Para mim parece que é isso Não tenho certeza Brutal Tá, olha O Brutal é top, cara Porque Brutal tem chance de dar stun E sangramento Eu acho que é sangramento De 25% Cara, interessante E... O... O... O Contour Label é massa, cara O Contour Label é forte pra caramba, velho Eles tem o dano multiplicado 24 vezes, cara Ele é bem alto, cara Vamos domar um desse, velho Ah... Eu não posso montar nesses bichos Eu me lembro que eu não posso montar Aqui, ó Você pode domar Porém não pode montar, cara É Tá bom Psychos O que que isso que faz? Ah, eu não sei o que isso que faz A classe Psychos É boa pra PVP, galera Ela... Psychos A criatura dá um grito Que faz todas as criaturas ficarem loucas Elas atacam umas as outras sem pensar, sabe Então... É bom pra ali Você quiser causar uma briga, né E ele tira o jogador de cima do bicho Sabe Kinnabek É Kinnabek, né, velho Kinnabek É interessante, cara Mas eu tô vendo Pra gente domar um... Brutal, galera Acho que vai ser o melhor pra gente Que dá o stun É... Dar o sangramento ali e tal, né Vamos tentar tomar um beta bruto, então Beta brutal Aí, beleza Vamos já salvar aqui Eu tô salvando tudo, galera Tô salvando tudo que a gente doma mesmo Pra gente ficar um histórico legal, né E tal Ó Starfire Daí que a gente tem que tomar os betas, né Vamos ver um burto bem top aqui Micro Raptor Não Glowtate Eu não vou Pra quinosauro Pra meus corpos Pelagorn Desmanta Dodô Cara, um brutal Esqueleto Aldodo, cara Legal Ó, Esqueleto Mas sim, cara Porém, que é pouco dano, né Velho Rino Megalossauros Cara, pra mim que é só de noite, velho Tem muito tempo de noite, né Girma Podont Megatero Não, já chega em Megatero, velho Beta bruta Rock Drake Esse que é legal, cara Beta bruta Trilobite Cara, esse pai vai ser o Rock Drake, velho Tem o Rock Drake? É, eu acho que ele não tá nesse rendo, galera Tenho quase certeza É, tá lá embaixo Cara, eu não sei onde pode ser esse D Acho que pode ser em Asgard Não garanto, não Ok, galera Só bora Beta bruta Cadê o nosso Teresino? Teresinosauros Vai tá aqui, né Ah, Temin Esqueleto Temos que tomar mais um Temin, galera Temos que tomar mais um Temin É, eu vou Hoje Se você me lembrar, né Eu vou guardar meu Teresino ali Se para, daí ele vai começar a botar o Mas, na verdade Eu vou tentar Tomar vários Bistos de hoje Hoje, galera Vamos tentar atrás de um Temin também É, Utility Kibble Cadê? Utility Kibble Guardia Utility Kibble Cara, um Temin vai ser muito top, cara A gente já tem, né Mas, cara A gente precisa de ovo dele, né Teria de conseguir tomar um Temin Um Beta Temin É um Beta Temin, né Qualquer um Ele vai dar muito Torpor, cara Muito mais Torpor Que o nosso Tem um Golem ali, cara Ah, não Que o nosso Teresino aqui, né Ô, Teresino Aí, beleza Superbola aqui, ó Ih, peguei Ah, meu Deus Que susto, cara Eu pensei a gente chamar todos os bichos Para esse inimigo Tá, eu peguei Vamos lá Peguei errado, velho Caraca, velho Aqui Utility Três só? Não, calma aí Mais dois Quatro Seis Não Cinco Beleza Já tô teleportando aqui, ó Opa Aí, olha Eu acho que ele tá aqui, hein Vamos ver, né Eu acho que ele tá aqui Rock Drake Beta Tsunami Rock Drake Ih, tá de noite Cara, não seria ruim do Megalossauro também, né Mas vamos lá no Rock Drake, hein Tô torcendo para que ele esteja aqui, cara Olha, pela lógica Ele tá perto, né Vamos ver, né Galera Eu vou esperar ficar de noite também, hein Melhor Galera, ele não está aqui nesse reino, velho Eu tô procurando aqui, ó Opa Só se for dentro desse cachorro aqui, ó Mas, cara Eu não tô achando nenhuma entrada Nem nada, sabe Eu não tô achando nenhuma entrada Nem nada Para Entrar ali Mas, cara Nossa, mas ele tá tão perto, cara Mas tão perto aqui, ó Velho Tá bizarro, velho Tá bizarro mesmo aqui, ó 200 metros, cara Imagine Não é possível que ele esteja nesse reino, sabe Eu vou ver nos outros Mas não sei, não Velho Teleportei pra cá Tem um Parece que tem um O O bicho gigante ali, cara Aí, ó Sai daqui, velho Pô Velho Eu teleportei pro reino do Do gelo e esse aqui, cara E pelo jeito não tá aqui também Cara Sipá Tá no reino normal, sabe Sipá tá no reino normal dessa vez Ah, vamos voltar pra lá, então Mas, cara É muito estranho, velho É muito estranho, velho Tá muito estranho esse Rock Drake, cara Não tô achando jeito nenhum Mas só bora, só bora Vamos lá Só teleportar de volta aqui, ó A única conclusão que eu cheguei, cara É que esse Rock Drake está no limbo Simplesmente, cara Tá no limbo o Rock Drake, velho Tá no limbo, cara Pô Não tem como chegar lá, velho O mais próximo que eu cheguei foi Foi lá no reino em Asgard Quer saber, velho Eu vou atrás de outro bicho, cara Eu vou ficar enrolando atrás aqui É muito ruim, velho Vamos atrás de outro Tem bastante bicho aqui, ó Brutal Seeker Interessante Gacha Tá, o Rock Drake aí, né É Brutal não vai ter, galera Infelizmente Tem o Megalossauros, né Só que é só de noite E parece que tá no limbo também Tá, eu vou atrás de outro bicho aqui Outra classe, né Entra da variante Fúria Cara, vai ser no Rampage, velho Danada Aí, ó Vamos ver se tem uns bichinhos legais pra gente domar Tem o Raptor Sabertuf, Lobo Sabertuf é interessante Mamute, Moschops, Gastron, Acrops Por aqui Pera, tem muito bicho aquático, né, galera Sobra pouco os terrestres pra gente domar Cara, não tem, velho Sério Caraca, velho Não, mas calma aí Vamos domar Sério Eu vou domar o Rampage, galera Moschop, Mamute Terolobite Eu tô pensando em domar o Ticcan e Saber, galera Pô, o próprio Lobo Eu não consegui domar Lobo, né Vai ser o Lobo, galera Vai ser o Lobo Eu tô torcendo pra que ele esteja lá em Jontum High O Asgard Asgard Vamos pra Asgard Torcer pra que ele esteja lá, galera Vamos torcer Cara Pô, velho Se não tiver Eu não sei o que eu faço, cara Não sei mesmo, hein Mas só bora Um Rampage Eu acho que É tão forte Quanto um Brutal, né Vamos torcer, né Pelo menos Ok, eles não estão aqui Não estão aqui Vamos pra Reino da Neve, então Vai que ele está lá, né Opa Esse cara é massa, velho Esse do Raio Olha um Nossa, cara Vocês viram ali, ó Eu não vou voar porque Eu vou perder de vista Beta Storm Lighting Wyvern Não, esse nem nunca eu tinha visto, cara Ou era Ah, esse aqui Ah, é aquele Caraca, olha que massa Essas dele, velho Parece de osso, velho Beta Stone Lighting Caraca, parece que ele é um bicho de osso, velho Um arvinho de osso, mas Ok, será que ele está aqui, velho? Parece que está perto, né Mas vamos ver lá Ó, talvez esteja aqui mesmo, hein Vamos torcer Estou chegando, lobinho Cara Aleluia O episódio inteiro correndo atrás do bicho Pra domar, cara E agora que a gente acha um Um domar Só bora, velho Aí, dragão Fica aí, por favor Deixar o dragão no passivo Ah, nem consegui deixar no passivo Mas bora Perdi o dragão de vista, velho Só bora, cara Ô, que empolgação, cara Olha o tanto que verde que fica, velho Quando eu estou perto do bicho Parece que não tem nenhum Muito forte aqui Aí Vou tentar desmaiar geral, galera Sai, 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 sai Me congelaram, velho Me congelaram aqui Nossa, dá muito doendo, cara O bicho que a gente vai tomar Pô, meu tempo Vou ficar congelado assim, cara Nossa, congelaram o meu personagem, cara Congelaram o meu personagem, velho Aí Sai, 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 sai Cara, é muito forte, velho Ele é muito forte Ele é muito forte mesmo, hein Vamos lá, vamos lá Cara, que ele vai comer duas skibbles só, velho Só boas Você vai desmaiar Na porrada, velho Isso aqui também vai desmaiar Aí Vai desmaiar na porrada Consegui torpor Prime Comet Sai, velho Isso, isso, isso Bom garoto Vai pra lá, vai pra lá Mais uma porrada Aí, boa Cara, olha aquela briga, velho Bizarro demais Vamos já domar ele aqui, galera Antes que dê ruim Muito bom, cara Muito bom mesmo, hein Opa, domou já Perfeito, cara Já vamos fazer o seguinte Eu vou pegar já o nosso bichinho aqui, ó Vamos tentar dar uma testadinha básica com ele Rapidão aqui Aí, vamos lá Ele é um brutal Eu não sei como que vai ser a habilidade dele Ainda Vou testar aqui, ó Warpage Ah, nossa, cara Eu me lembro dessa classe Quanto mais porrada eu dou, galera Mais dano eu dou Tá vendo? Quanto mais porrada Mais dano eu dou Olha isso, cara Olha isso, olha isso, olha isso Uh Não, vou morrer Esse bicho é muito forte, cara Olha a rampage ali, ó Tá vendo? Cara, ele fica muito forte, velho Velho, ele fica muito forte, cara Nosso rampage Ele fica até 300%, se não me engano 300 É, até 300, galera 10 mil de dano, velho 10 mil de dano por porrada Se eu aumentar nenhum level Não, não, não Corre, 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 corre Corre, 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 corre Eu não sei o que bicho fez isso, galera Nossa, cara Esse bicho vai ser legal testar Esse lobo vai ser legal testar Não um RP no interdomado Vamos farmar esses bichos aqui, ó Aí, já era Esse aqui é um stone, não dá farmar? Cara, que top, velho 69 leves aí Vamos aumentar um pouquinho de vida Um milhão de vida É, dano pra caramba Aê Um pouquinho de stamina Um pouquinho de velocidade Dano pra caramba Cara, imagina multiplicar Assim Ele vai multiplicar muito o dano, galera Ele multiplica até 300% Então vai ser Nossa, olha a vida nossa, cara Aê Boa, velho Agora sim Top demais, cara Ô, um dos bichinhos mais top, cara Aqui a gente já domou, hein Com certeza, com certeza mesmo, hein Mas, galera Eu finalizando o episódio por aqui Deixa o like Se inscreve, se compartilha Comenta o vídeo Que vai ajudar muito a crescer Eu vou testar muito mais Se inscreve no próximo episódio Que vai ser top, hein Mas tem isso, hein Então Tchau, falou E Até importar aqui, ó E até mais